E aí galera do Insta, tô aqui mais uma vez pra comentar a história, as coisas que vocês me trazem. Dessa vez conversando com o Fernando. Ele me trouxe uma questão e eu fui lá e trouxe pra ele de volta uma opinião extremamente sincera, consistente daquilo que ele tinha me perguntado. Ele falou, nossa Bruno, fiquei surpreso porque todo mundo vinha me dando um tapinha nas costas, dizendo coisas muito legais sobre o meu projeto, sobre aquilo que eu estava buscando. Você foi a primeira pessoa que me falou algo assim e eu tô me questionando. Cara, será que as outras pessoas não viram isso? É isso que eu queria te deixar claro. Gente, quando você está começando um projeto empreendedor, quando você está começando uma startup, um negócio, o que você procura não são tapinhas nas costas, você não procura pessoas que ficam dizendo, ah legal, que lindo, que querido. É claro que isso é bom, é claro que isso é gostoso. Mas o que você mais precisa são de opiniões consistentes, de pessoas que realmente estão ali pra te falar coisas que vão te ajudar e vão te ajudar a construir o seu negócio. Fica aqui meu, muito obrigado, deixa seu comentário e traga mais dúvidas, valeu!